Música 1,2,3,3 ཀབ O que é que é que é que é que é? agora temos um caso de ser mais doido vamos ver a criança que o homem está aqui vamos 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 Lêa pra usar bem branco. Mas vão te falar? Eu venho meus pedidos entender bem. Que é o que você faz! Se você quiser ajudar? Que aerosil? O que você está fazendo? Olha, você pode estudar as gássaros na sua nossa vida, não vai fazer isso. Então, eu vou te ouvir a minha roupa, eu vou te ouvir a minha roupa, eu vou te ouvir a minha roupa, e eu vou te ouvir a minha roupa. Eu vou te ouvir a minha roupa, eu vou te ouvir a minha roupa. Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! o que vocês falam? Você não pode ver, não pode. Está bom? Oé! Está bom. Está bom. Você não vai fazer, não é? Não, não pode. Está bom. Está bom. O que é que pode? E eu vou deixar de ver a mesa e a hora. Porque eu vou deixar de ver. E eu vou deixar de ver, para escalar. Eu vou deixar de ver aqui. E eu vou deixar de ver. O que é isso? . . . Eu vou pegar um pouco de água. Não, não vou pegar. Isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Não, não. Não, não é uma coisa que eu fiz. Para lá, para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Aqui você faz o que é? Aqui está o que é? Oi! Como é que você está aqui? Você não tem essa? Aqui você vai guardar o que está aqui. Aqui você está aqui Aqui está o que é? Aqui está o que é? Aqui está o que é o que é? Não, não. Você vai lá? Você vai lá? Eu. Estou em morro. Fale-te lá. 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 Mar tensions em casa�ãs. Fale-te lá? Fale-te lá? Fale-te lá, fale-te lá, este nidente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você pode ver? Sim! Nós vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! você está vendo? sim você vai ver eu não 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 com todos sehäng vence 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 o vote notar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eeeeeeeeeee! Mamê, mamê, mamê! Olha, o que é todo bom? Achei, bláqueza! Cotaça! Goste, chora? Cotaça! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não adoro Oh, sei que é? Vai cair de lá Não, vai zoom Voxi 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 Davamos Voxi 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 assob como essa é a gente mas o que você quiser não vai 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 E aí? Certo. . . . O que é isso? O que é isso? Não, não me abenço. Vamos lá atrás. Vou morrer? Rá atrás, não lá atrás. O que é isso? Vamos lá atrás. Vamos lá atrás, vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vamos aqui? Vamos lá atrás. Deixa eu ir lá atrás. e é e é não é não é não é não é não é mas não é com as burra vai não sei mas vamos não sei não vamos Boa, boa ação. Subi. Ai, pessoal. E, e aí? É aqui, já está. hopar com? É, eu vou. , vou levar. E, eu vou levar. E, eu vou levar. Eu vou levar. Rui, cara? Rui, cara. o 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